O senhor Antônio está matando mais que a Raids hoje. Eita, os nativos já acabaram. O senhor Antônio de Mauá, hein? O senhor Antônio de Mauá. Ele já matou um bocado, hein? Ele já matou um bocado de bola. Vai não, vai não, vai não. Vai devagar. Matou, matou. É, meu Deus, o jeito que vai, sei não. Tem que caber essa bola aí. Olha, tem que caber essa bola. Me... Esse seu Antônio... Mentira, não quer morrer. Não quer morrer, não. Vai morrer, olha. Esse seu Antônio joga consciente. Tem que defender, olha aqui. Você não vai estar lá, não. Está me vendo? Está me vendo? Com certeza. Tá. E isso não é para defender, mas está, né? É. A gente tem que mexer, não. Está bom. E o Jô continua. O Jô continua. O Jô continua. O Jô continua. a gente vai prendendo a gente já ta reparando pra ele não ter o que fiz mas perdeu uma tem robosa rapaz isso ai é milagre o que aconteceu uma bola abriu pro Santana abriu pro Santana ele vai devagarzinho só a gente vê na bola dele Santana é bobo não Santana é bobo não rapaz seu Antônio mata colada É definir de Sampanho, mas a gente defende de Sampanho. Paz! Vou ver, avó! A partir do batidua. Bem jogado, hein? Ah, a mala mal jogada. Ó! Bola na boca. Bola na boca, bola na porta. Olha, senão você tem um pedaço de bola ali na boca. Ah, você não vai, Matheus. Você tá jogando o Sampanho, hein? Quatro aqui, dois e dois, hein? Vai jogando. Vai jogando. Olha o que eu quero dizer, que eu quero ir jogando aí. Vai jogando. Ô, Sampanho! É relógio. Desce um apanho. Matar minhas bocas não perturbeu Nossa, eu vou bem Deve ser deu Nossa, não Acontece Não, Matheus também Não é assim Mas seu Antônio é meu parceiro Ah, não tinha que eu tivesse a borra Não entendi o jogo com seu Antônio Nem eu entendi Para, seu Antônio, a costa do bem, seu Antônio Bota o giz aí Bota o giz aí Não pode, não pode Não pode Matheus está jogando Matheus Nossa, Matheus Calma, Matheus Tchau, Matheus Tchau, Matheus Tchau, Matheus Tchau.